Acabei de atirar um javali, o tiro foi bom, e já fui ver se há sangue há sangue, vamos seguir o rastro e ver se o encontramos, aqui foi onde ele atirei, há aqui sangue, não sei da flecha, e aqui o sangue, o rastro destes não é dificil, as mazi são de facto espetaculares abriste, aqui, são cofertura, é um dos, entre pequeninos, médios e grandes, eu escolhi um médio, onde ele está? E aí 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 E aí